Eu queria, Francisco, que você falasse um pouco sobre em que momento você decidiu sair desse esquema e prestar o exame para o Revalida, que é uma coisa também proibida aos médicos cubanos. Eles não podem fazer esse exame para trabalhar no Brasil enquanto estão ali na condição de médicos da Opus e de Cuba. Em que momento você sentiu, não, eu quero sair disso daqui, quero poder circular livremente, quero poder clinicar livremente sem prestar contas aos superiores aqui no Brasil. Sim, a gente, no seu primeiro contrato, eu fui da primeira turma que chegou no Brasil. As primeiras pessoas que chegaram, eu fui mostrando a gente. O contrato era há três anos, o contrato mais médicos há três anos, depois se acontecer alguma novidade a gente renova, enfim. A partir do segundo ano, eu já queria um pouco mais, queria principalmente minha liberdade de Cuba, aquela questão. Nesses dois primeiros anos, existiram vários episódios com vários colegas meus muito tristes. Pessoas que não conseguiram trazer sua família, filhos pequenos, recém-nascidos em Cuba, não conseguiram vir para cá para ficar com eles. E isso realmente, cada vez mais, foi me incomodando com respeito a isso. Então, a gente no convívio médico, no convívio profissional, eu vi uma baita oportunidade aqui no Brasil de poder escalar um pouco mais minha profissão, melhorar um pouco mais a medicina como médico. E perguntei para um colega brasileiro, o que a gente faz para a gente trabalhar como um médico brasileiro? Existe essa possibilidade? Eu até aquele momento não tinha procurado informação, sabia que existia alguma forma de você trabalhar aqui. E perguntei, e falaram, existe uma prova de revalida, onde você consegue demonstrar esses conhecimentos, tanto prático como teórico ali, e você consegue se vincular ao colégio médico brasileiro. E isso foi muito interessante. Só que lá no contrato da gente, a primeira coisa que tinha falado era isso. Você não podia revalidar. Então, eu ia me enfrentar a um processo que era totalmente legal, que se eu era pego, e era muito fácil de pegar, era só falar com um colega, que esse colega ia falar com outro, enfim, ia ser devolvido para Cuba, sancionado, enfim, com uma série de medidas. E nada, fui atrás, fui atrás desse processo. Antes de você revalidar, você precisa fazer um ensame de português também, para demonstrar algum nível de proficiência ali. Fazer escondido também. Isso, escondido também. E é engraçado que o dia que eu estava fazendo esse exame, junto com vários colegas médicos também, a coordenadora do Estado, a coordenadora cubana, que coordenava o Estado do Espírito Santo, ela ligou para mim. Eu falei, você está onde? Eu falei, não, eu estou em... Era Colatina, acho que era Colatina o município, onde a gente vai prestar esse exame. Estou aqui em Colatina. Vim para cá, passaram o dia. Está fazendo o que ali? Não, estou aqui para a Astrologia e fazer um exame de português para melhorar meu português, para melhorar um pouco mais com os pacientes. É uma questão óbvia, né? Ler livros em português. Sim, ler livros. Exato. Estar um pouco mais atualizado com isso. E ela ficou insultada com aquilo. Ela falou, você não pode fazer exame de português, você não pode ter um título que avalia, você domina a língua portuguesa, em termos de instituição. Qual é o intuito disso? Você está fazendo isso por quê? Eu falei, não, isso é simplesmente para melhorar a minha comunicação com os meus pacientes, com meus colegas, meus amigos, enfim. Lógico que era para poder prestar o exame de revalida depois. Mas mesmo que não fosse uma coisa necessária, né? Para você se comunicar. Exato. Mas chega a ser tão ridículo que eles questionam o teu aperfeiçoamento do idioma no país que você está. É bizarro isso. É bizarro. É bizarro. E parabéns pela coragem. E parabéns pela coragem.